E o Bom Dia Goiás traz as últimas informações agora sobre o acidente que envolveu um ônibus, uma carreta e um carro na GO 080, perto de Petrolina. Duas pessoas morreram e mais de 20 foram levadas para os hospitais. Nós vamos ver agora imagens impressionantes do resgate das vítimas. Pelas cenas, fica claro que por um verdadeiro milagre, a quantidade de mortes não foi maior. É difícil acreditar que ocupantes do carro tenham saído vivos do acidente. Imagens postadas nas redes sociais mostram que foi preciso um trator para retirar o veículo debaixo do ônibus. Inúmeros socorristas se aproximam e se impressionam quando percebem que os ocupantes estão vivos. Cuidadosamente, os homens puxaram a cobertura e foram retirando as partes do carro até encontrarem as vítimas. Além do ônibus e do carro, uma carreta também se envolveu no acidente na GO 080, perto de Petrolina. Chovia e a pista estava escorregadia. O motorista do ônibus morreu na hora. Passageiros que saíram caminhando mal conseguiam acreditar que tinham sobrevivido. Deu duas batidas e virou. A senhora está bem, eu estou vendo que só está com o hematoma aqui no ombro da senhora. E a cabeça aqui está dolorida ainda. Os meninos estão bem? Estão, graças a Deus estão. Esta outra mulher também estava assustada. Ah Maria, fiquei nervosa, eu não vi nada. A senhora estava dormindo? Não, eu fiquei tonta porque o antigo fez assim, rodou. Para o Hospital de Urgências de Anápolis foram levados quatro feridos. Um homem continua internado e uma idosa de 60 anos morreu, Rosilda dos Santos Dias. Em Goiânia, registramos a chegada de várias ambulâncias com feridos. A todo momento, parentes e amigos apareciam atrás de informações. O hospital confirmou que atendeu 15 feridos. Como o motorista da carreta, ele fez exames, mas não chegou a ficar internado. Já o estado de saúde da mulher dele, que também viajava no caminhão, é grave. Também encontramos Rosa Maria, mulher do motorista do carro do Senai, que se envolveu no acidente. Ela estava angustiada em busca do paradeiro do marido. Os passageiros que tiveram ferimentos leves, que não precisaram ser internados nos hospitais, passam a noite neste ginásio de esportes em Petrolina. Nessa quinta, eles esperam que a empresa de ônibus resolva o problema, porque eles querem continuar a viagem até o Maranhão. Assim que soube que os passageiros dormiriam aqui, esta moradora de Petrolina veio oferecer ajuda. Ela está oferecendo, então, a sua casa? A minha casa. Quero levar umas quatro pessoas para lá. E quem não quiser ir, a senhora está trazendo alguma coisa? Estou trazendo cobertor. Estes amigos sempre costumam ir para a Goiânia. Ganham dinheiro na construção civil. Trabalham como ajudante de pedreiro. Depois que sobreviveram ao acidente, não pensam mais em se arriscar fazendo essas viagens. Ficar em casa com minha família mesmo. Riscar de perder a vida no mundo, por dinheiro. Não viajar mais não. A gente olha para aquilo ali e imagina que um monte de gente poderia ter morrido, né? Quando você viu que você estava bem. Só tinha uma batida aí. Como é que você agradeceu? O que você fez quando você desceu daquele ônibus? Só agradecer a Deus, cara, que eu já estou vivo, né? Estou contando aqui a história. Quero chegar em casa, ficar com a minha família e minha esposa. Isso aí. A filha do motorista do ônibus, que morreu durante o acidente, disse que ele era o dono da empresa de turismo. Segundo ela, eram transportadas 40 pessoas de Goiânia para São Luís, no Maranhão. E que ainda não tem previsão de envio de outro ônibus para que os passageiros sigam o viagem. E agora, nós vamos direto à GO 080 com mais informações sobre esse acidente. Quem está lá é o repórter Victor Andrade. Victor, bom dia. Quais as últimas informações sobre os feridos nesse acidente? Oi, Anderson. Bom dia. Bom dia a todos. Temos novas informações, sim. Agora há pouco eu conversei com a assessoria de imprensa. No total, foram 18 pessoas feridas, levadas para o Hugo. Desse total, 9 já receberam alta, 9 estão em estado regular, na enfermaria. Inclusive, não correm mais risco de morte. Já no Hospital de Urgências de Anápolis, situação um pouco mais complicada. Foram 4 feridos. Uma senhora de 60 anos, como nós vimos aí na reportagem, acabou falecendo. E uma informação que acaba de chegar aqui no posto da Polícia Rodoviária Estadual é que o jovem de 24 anos que estava em estado grave, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e faleceu há poucos minutos atrás. E isso sem falar nos feridos que foram levados para o Ginásio de Esportes de Petrolina e também outros feridos que foram levados para Nerópolis. Mas quais teriam sido as causas desse acidente, então? Quem responde isso pra gente é o tenente da Polícia Rodoviária Estadual, Honório Santana. É possível falar, tenente, que o motorista do ônibus teve a culpa? Bom dia pro senhor. Bom dia. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o pessoal que estiver envolvido na assistência ao pessoal do acidente, o pessoal do bombeiro e o pessoal da Prefeitura de Petrolina, onde deu comida e abrigo pro pessoal. O acidente, os vestidos encontrados no local e, de acordo com informações colhidas pelo pessoal que estava no ônibus e do motorista da carreta, o ônibus foi sim o causador total do acidente. O motorista, segundo a informação, havia uma velocidade além daquilo que é permitido. Ele perdeu o controle do ônibus. O local lá é uma descida longa. Segundo o motorista da carreta, assim que ele saiu da curva que pegou a pista, a visibilidade da pista total, ele viu que o ônibus havia desgovernado. Segundo ele, ele aguardou o ônibus chegar para sair do ônibus, porque o ônibus ia bater de frente com a carreta. Ele conseguiu sair do ônibus e, no choque com a carreta, o ônibus subiu e caiu em cima da Paraty. O que você explica as duas pessoas terem sobrevivido naquele carro ali, na opinião do senhor, tenente? É a mão de Deus. Não tem como explicação. Porque a informação que chegou para nós é que as vítimas seriam ido a Paraty. Na hora que colocamos lá o trator para tirar o ônibus de cima, aí vimos que as pessoas estavam mexendo com o braço. Aqui lá é a mão de Deus que colocou. A pista ficou interditada durante quanto tempo? A pista ficou interditada das 4 horas da tarde até as 3 horas da manhã do dia de hoje. Ok, obrigado pelas suas informações, tenente. Só atualizando as informações, Anderson, mais de...